Dia de Luz Tão amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar Sem intenção nossa canção vai saindo desse maio sol Beijo barco em luz, dias tão azuis Beijo barco em luz, dias tão azuis Volta do mar, desmaia o sol e o barquinho a deslizar E a vontade é de cantar Céu tão azul, ilhas do sul E o barquinho coração deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma calma de verão e então E o barquinho vai e a tardinha cai 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 Dia de luz, festa de sol Sem intenção nossa canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma calma de verão e então Vejo barco em luz, dias tão azuis Vejo barco em luz, dias tão azuis Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, meu coração é o mar Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, meu coração é o mar Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, meu coração é o mar Dia de luz, festa de sol e o barquinho a deslizar Do macio azul do mar Tudo é verão, amor se faz Num barquinho pelo mar que desliza sem par Sem intenção nossa canção Vai saindo desse maio sol Vejo barco em luz, dias tão azuis Vejo barco em luz, dias tão azuis Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, meu coração é o mar Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, meu coração é o mar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL